E aí gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o novo projeto da Anitta Brasileirinha. Sim, ela surpreendeu a gente nessa noite com o anúncio desse novo projeto, que a gente diretamente não sabe se é um álbum ou se é algum tipo de projeto apenas de músicas soltas. O que a gente sabe é que o projeto faz referência ao Checkmate, afinal de contas no próprio anúncio há determinados detalhes que mostram essa referência que vem do projeto que ela fez lá quando ela lançou aquele conjunto de singles durante seis meses. O primeiro single desse projeto é uma participação com a cantora Marília Mendonça. Vale lembrar que a Marília Mendonça hoje no Brasil é de uma das cantoras mais escutadas do nosso país, tá? E uma parceria da Anitta com ela, obviamente, já é basicamente um sucesso garantido. A música vai se chamar Sony que ele vem atrás e tem a estreia definida já pro prêmio Multishow. Então, o pessoal tá acreditando que ela vai lançar uma performance da música no prêmio e logo após ela vai lançar um videoclipe referente à música, com o caso, a Marília. Quando a gente fala no quesito Anitta, gente, a gente não tem como negar a genialidade dela de lançar um projeto, né? E o projeto dela sempre tem coisas muito inovadoras, diferente do anterior. Esse ano ela já lançou o álbum Kisses, né? E muita gente, por mais que, assim, sinta que ela já fez muita coisa e que ela tá saturada, a gente tem que lembrar que o projeto Kisses, diretamente, ele não é pro mercado brasileiro, tá? Ele é um projeto totalmente feito pro mercado latino e internacional, mas acaba que como o Brasil sustenta a carreira da Anitta ainda, aqui no nosso país ele foi muito consumido. Ainda não se sabe se esse projeto novo da Anitta, ele vai ser diretamente tratado como um álbum que vai ser dividido em lançamentos semanais. Se vocês fizerem as contas, ele dá o tamanho de um álbum até o final do mês de dezembro. Então a gente pode ter músicas semanais ou a gente pode ter músicas mensais que faz a mesma ideia do checkmate, porém a Anitta pode fazer ele totalmente em português e não literalmente fazer ele direcionado para o mercado internacional, né? Trazendo músicas de outros idiomas, como ele vai ser todo em português, ele vai funcionar apenas aqui. Então a gente pode esperar ela fazendo experimentações musicais com ritmos diferenciados do que ela normalmente faz. Então vamos esperar para ver o que vai ser esse primeiro single dela aí e também para conhecer esse novo visual que ela promete trazer para a gente nesse novo projeto, né? Vamos ver afinal de contas se ela vai surpreender a gente sim ou claro, é verdade? É isso aí gente, um beijo gigante para vocês e até o próximo vídeo.